Olá amigos, amigos do canal Cinecena, amigos do YouTube, estou aqui hoje no preparo de dois chás. Esses chás são importantíssimos para a purificação do fígado e o outro para a purificação do pulmão, agindo também em outras patologias. O favo de mel, ou seja, gente, deixa eu apresentar primeiro, o condutor nesse caso é o favo, tá? Por que eu vou utilizar o favo? O favo de mel é a estrutura de cera da abelha que forma no interior das colmeias. Sua função é armazenar o pólen e o mel das abelhas. Geralmente o favo contém o mel em sua forma mais pura. O mel puro do favo ainda é mais benéfico do que o mel comercial, visto que não passa pelo processo de filtragem. Viu, pessoal? O consumo do favo de mel fortalece a imunidade. O favo de mel também é reconhecido por ser rico em antioxidantes. Além disso, é vitaminas e minerais. Também suas propriedades antivirais, antimicrobianas, ajudam a prevenir doenças respiratórias e aliviar tosse e resfriados. Estudos demonstram que o mel limpa as vias respiratórias. E uma camada protetora dessa forma do mel é um grande aliado para tratar gripes, resfriados, visto que também pode ser carregar o pólen. O mel pode ser utilizado no tratamento de rinites alérgicas. E também, mas em primeiro lugar, pessoal, o que nós devemos fazer quando vamos começar no caso de consumir o mel? No mel não, né? O favo. Nós devemos começar por uma pequena quantidade, tá? Por consequência do pólen, né? Então, nós devemos começar com uma pequena quantidade. Então, dessa forma, o mel, né? Que é o caso do favo, né? Pode ser utilizado no tratamento de rinites, né? Como eu falei, pequenas quantidades por consequência do pólen, né? E aumentando, né? Aos poucos, tá gente? O sistema imune, o consumo do favo, protege o fígado. Portanto, o favo de mel é recomendado por ser uma rica fonte de antioxidantes. Além disso, as vitaminas e minerais, bem como suas propriedades antivirais, antimicrobiana, O resultado é um alimento natural, tá? Que ajuda a fortalecer o sistema imunológico. E o mel puro presente no favo contém as vitaminas. Vitaminas C, B e vitamina B12. A vitamina A, a vitamina D, minerais como cálcio, ferro, magnésio, zinco, também estão presentes na parte do favo. E aqui no caso, eu vou utilizar, para fazermos o chá, né? Desse favo, eu vou utilizar as uvas pretas, tá? Para a parte pulmonar. E também atuando na parte cardíaca, ok? Então, as uvas pretas contém vitamina C, vitaminas do complexo B, sais minerais como ferro, cálcio, potássio. Possui ação antioxidante, ou seja, combate com sais de cais livres e também tem ação anticancerígena. Então, as pessoas, de repente, perguntam, né? Qual é a melhor uva para se consumir? Gente, a melhor uva é a preta, tá? Essa uvinha preta aqui, ó. É a melhor uva para se consumir. Então, amigos, eu fiz aqui, eu fui preparando aqui para vocês uma forma de chá, né? Que fica mais fácil do que forma de xarope. Podemos fazer também o xarope, mas dessa forma fica uma opção bem legal. E aqui no caso da uva, né? Das uvas pretas. As sementes da uva é composta por substâncias extremamente benéficas para a saúde do nosso organismo. Fonte de fibras e vitamina C e vitamina E tem também os flavonoides. E são elementos responsáveis pelo combate a radicais livres. E o caroço é recomendado para prevenir alguns tipos de doenças cardíacas, além do câncer e doenças alérgicas também. A casca da fruta ajuda no controle do colesterol. Então, amigos, é tudo de bom, né? Consumirmos diariamente esse chá sem problema algum. E aqui no caso, eu já macerei para se fazer, para o fígado, nós vamos utilizar o nosso famoso picão. Que podendo também ser utilizado, gente, eu estou pegando esse raminho aqui, ó, para vocês verem como que é o picão, tá? Então, aqui, ó, já está com a sementinha pronta para ser, para colocar lá na, para nascer. Quando voam essas folhas, essas sementinhas aqui, ó, é picão que tem. E aqui na minha casa, graças a Deus, eu estou com bastante pezinho de picão plantado. Aí, aqui no caso, para se fazer o chá, eu coloquei duas folhinhas dessa aqui, ó, tá? Duas folhinhas dessa aqui, dois raminhos. Dois raminhos macerados, ó. Eu já macerei, tá? Então, ó, para adiantar, macerei até dentro da xífera mesmo, tá? Então, agora, o que eu farei? Para, no caso, limpeza do fígado. Podendo também, como eu falei para vocês, fazer uma quantidade maior, né? E deixar como um xarope. Mas, eu estou apresentando de forma de chá. Agora, o que vamos fazer? Vamos pegar uma pequena quantidade do favo, né? Porque é o fator x. Uma pequena quantidade. Tipo assim, uma colherzinha de café. Ó, e vamos colocar aqui. Podemos colocar também uma colherzinha de mel. Que o favo ali, ele já tem mel, tá, gente? Então, agora, vamos colocar água fervente. E no que se coloca água fervente, automaticamente, já vai derretendo o favo. Então, aqui, ó, fica prontinho o chá para limpeza do fígado. Eu consigo tomar ele assim mesmo, gente, sem peneirar, tá? Mas, pessoas que não conseguem, deverá, pode peneirar, tá? Porque aqui, quando esfriar, ele vai formar uma cerazinha. E ele estando no estado morninho, você consegue tomar de boa. Então, agora, vamos preparar o chá para, no caso, problemas respiratórios e problemas cardíacos também. Olha aí, você pega, mais ou menos, uma colher de sopa de uvas, ó, de uvas pretas. Você vai... Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Pera aí, para não fazer muita bagunça aqui. Você vai pegar. Você vai amassar. Olha só. Você vai amassar, ó, essas uvas. Eu amasso na xícara mesmo, tá, gente? Ó. Amassei, né? Agora, bora lá. Super fácil de fazer. Querendo, pode-se fazer, tá, gente? Dessa forma aqui, o xarope, para as crianças. Agora, vamos retirar... Um filetezinho... Do... Do favo. Um filetezinho do favo, tá? Ó. Vamos colocar aqui. E vamos... Colocar água fervente. Como vocês podem ver, ó. Derrete o favo na hora. Podendo ser acrescentado também, mais uma colherzinha de mel. E esse chá aqui, gente, é ótimo para as crianças, tá? Você pode também pegar, fazer esse chá, bater no liquidificador, né? Com essa parte aqui, ó. E... E dar para a criança, tá? Sem problema nenhum. Aí, se perguntar assim... Eu, particularmente, eu tomo esse chá aqui, gente, de boa. Como vocês podem ver, ó. Soltou a serinha, ó. Essa é a serinha que solta do favo. É uma cera que você pode consumir, que não tem problema nenhum, ó. E aqui, no caso, ó. Tem as sementes e a casca. Você pode... Mastigar, no caso, as sementes. Pois mastigando as sementes é que vai liberar, né? Uma substância que vai proteger a nossa parte cardíaca. E esse chá que eu mostrei para vocês, para a criança, é lógico que vai ter que ser peneirado, né, gente? Porque eu acho que a criança não vai tomar dessa forma aqui. Mas, o adulto, eu consigo tomar de boa, sabe? Qualquer um dos dois, mas eu vou tomar esse aqui. Nossa! Deverá ser tomado quentinho, tá? E também, ó. Consumir. A casca. Não consegui pegar a semente. A casca, na maioria das vezes, a gente já consome mesmo, né? Olha só. Vê se eu consigo pegar a semente aqui. Isso, eu acho. Acho que agora veio. Uhum. Então, o chá deverá ser tomado quentinho. Todos os dois, tá, gente? Tanto esse aqui é para a limpeza do fígado. Tomar um pouquinho desse aqui também. Delícia pura. Eu tô falando com vocês que deverá ser tomado bem quentinho, porque vai formar, como aqui, ó, vai esfriando, vai formar a serinha por cima, tá vendo, ó? Mas essa serinha que tá aqui, ó, não tem problema nenhum de consumir essa cera, viu, gente? Então, amigos, ficando por aqui hoje, começa a receita feita a partir do favo, né? É fundamental que tenha o favo, pois é na parte do favo, tá? Que nós vamos ter a substância para agir nesses dois chás, que são o chá para limpeza do fígado, porque o favo, ele já contém uma substância que limpa o fígado. Então, eu só tô potencializando a parte juntamente com o picão. Então, você pode tomar uma xícara todos os dias, porque vai aumentar a sua imunidade e vai ainda limpar o fígado, né? Atuando na parte de engoljamento, na parte de quiterícia, na parte de cirrose, né? E esse aqui, que é feito a partir das uvas, ele é ótimo para aumentar a nossa imunidade e também a parte cardíaca. No caso, você fazendo para criança, você vai peneirar e vai dar só o líquido, mas o adulto, ele deve consumir a casca e a semente, ok? Então, amigos, ficando por aqui hoje com essa receita, é uma receita top, porque imunidade em alta, doença zero. Todos esses ingredientes que eu mostrei para vocês aqui agora, tem a ação de combater o câncer, de prevenção de câncer, principalmente, né? As uvas, o favo, então é tudo de bom para o nosso consumo do dia a dia. Não tem problema nenhum consumir uma xícara uso diário. Então, ficando por aqui, um beijo no coração de todos. Gostando, compartilhe com os amigos, porque coisas que são boas para a gente, nós devemos compartilhar com os amigos. Pois muitas pessoas não sabem, né? Que além desse favinho aqui, que tem o mel, esse favinho aqui, ó, tem substâncias importantíssimas para o nosso organismo, ok? Então, um beijão no coração de todos e até qualquer hora. Tchau, tchau, gente!